Bom dia pessoal, eu sou o Eevee e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sniper 2x4s3. Pois bem, último episódio, fizemos a missão secundária no seu meu laptop, está aqui, 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 portanto, para a laptop. Portanto, fizemos esta missão secundária, o Burning Bridge, fomos, onde é que está aqui o mapa? Onde é que estás? Onde é que estás? Bom esperador, ah, aqui, viemos até aqui, em que eliminamos mais um gajo da Mousse Content List, não sei se isto está para ver aqui no jornal, hummm, não, estranho, deveria dar para ver aqui, ah, cá está, hum, hum, não, mal, skills, mapa, bad, bom, graças, eu sei que está para ver, agora não sei onde é que é, não interessa. Portanto, enquanto nós viemos até aqui, depois, eu vejo estúpido, morri de uma maneira muito idiota. Eu tinha dito no vídeo anterior, agora que havia aqui uma missão, não há aqui nenhuma missão, ah, nós temos é que passar por aqui para ir para uma missão, depois, quando for a devida altura, vamos tratar de, de limpar o resto. Portanto, skills, temos aqui algumas coisas novas, quatro pontos, hum, dá para, ali não tem nada, mas aqui tem, há um lote, duvidas, depois, aqui precisamos, detect loadboxes, throw the all set, ok, isto, ah, 20% mais rápido, interessante, ok, ok, vamos, aqui, não há pontos para isto, tem que ganhar mais pontos em Ghost, e no Warrior também, bom, mas, aqui está tudo em ordem, não é, não temos as novas balas, a 338, 338, não, estamos a regular, ok, mas, as outras não temos, pena, é pena, é pena, e aqui está tudo no sítio, não é, aqui está, aqui precisamos de um, tá, 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 e supostamente aqui modificamos, vai, já estão mandando mensagens, supostamente aqui tínhamos modificado o coiso, portanto, neste momento temos a bateria, que, que é que ele tem aqui, termo all vision, camuflaje, não é, supostamente, ok, então vamos fazer, net vision, não é necessário, nem sei, net vision, não, porém, vamos deixar este por enquanto, é, dito isto, vamos, então, fazer uma nova missão, Hamas, Hamas, vamos ali, Hamas, vamos ali, não sei, Hamas e Hamas 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 Eu sei aquelas montanhas de criança. Estarei em contato com o John. Se eles têm de nós, é contra a sua vontade. E cuidado! Out! Portanto, chiiiipadou. Esperou. Esperou. Ora então, em primeiro lugar, mapa. Isto é longe com tudo. Passávamos por onde? Passávamos só por aqui? Então vamos aproveitar e vamos apanhar aquele resto. E... Vamos ver... Vamos ver qual é este ponto de interesse aqui. Ah, qual é que eu venho por aqui? Qual é que eu venho para aqui? Não por aqui, mas para aqui. Quem é que me está a mandar mensagens? Espera aqui. Será que... Ah, deve ser aqui por trás. Espera aí. Uma bandeira vermelha. É... Que é a única coisa que eu vejo. Deve ser por aqui. Para ir para ali. Pois, exatamente. Estou aqui para cima, mas o carro não vai. Portanto... Portanto, penso eu que... Eu sei que tem uma entrada aqui... Para isto. Para o... Para o que ainda andam aqui inimigos. Não nos mandei todos a vida. Ora, ele por ali não vai. Portanto, tem que ser por aqui por cima. Então... Acabamos lá. Estes pontos... Sobe. Sobe. Ah, deste lado. Oh! Burro deste lado. Matão. Só pode ser por aqui. Pelo menos não estou a ver outra maneira. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a ver. Anda, mais um bocadinho. Este cara tem que ter uma força de abraços para poder subir isto assim. Carandas. Portanto... Ah, pois aí está. É por aqui mesmo. Aqui não tem nada. Não. Não. Aqui não tem nada. Ah. Aqui não pode ter nada porque só tinha aqui... Um ponto de interrogação. Olha, afinal tem. Pode dizer que não tinha aqui nada. Tem ali que está o outro. Oh! Interessante. Normalmente deveria ter aqui uma... Uma informação. Bom, baixo. Não interessa. Vamos lá salvar aqui o... Os prisioneiros. Oh! Tem ali um sniper em algum lado. Tem aqui um sniper. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás que eu não te vi? Estás aqui em cima? Ah! Afinal era um bem mais. Um bem mais. Isto o caso? Oh! Vamos ver se eu consigo fazer isto de outra maneira. Isto é entrada? Teus entrada sim senhora! Oh 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 Não 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 estou. Isto é muito... Pai eu acho isto um cato chato. Eles sabem sempre que tiram os mesmos diálogos. É que é constantemente os mesmos. Achas que ainda estão... está aí? Será que... procurem porque... epá, mudem um bocadinho a sério. Tem qualidade para isso, tem potencial para isso, mudem. Pomba. Tá. Eles não supressam o fogo. F***. Eu o peço na minha frente. A primeira vai a segunda. Ok, e agora está outro aqui dentro. Anda, já foste. Ah, pois. Vamos reparar isto. Trocar de álbum para podermos correr mais rápido. E vamos salvar. Os aldeões. Os aldeões, o caralho, mas os civis, pronto. Que é para depois ir ao cruz em trança. Será que vocês estão todos? Estão todos aqui? Tanto que tu estás. E aí se vai para. Ah. Mas tens que ir para aqui para dentro. Ah, é, deve ser por aqui. Ah. Tá. Tá. Serio. Foi. Ah, pá. Na. Drop. Drop. Ah. Ah, e assim se perde tempo inutilmente. A dar uns corpos. Mas tu queres ver? Mas tu queres ver? Não, vamos a brincar não? Deixe-nos lá estarem. Deixe-nos lá. Indus civis. Solve. Pronto. Já cá está. E qual é que é a arma que ele tem? Pronto. Agora quero a minha novamente, não é? Isto. Está feito. Vamos embora. Está. E para se tanto, nós já podemos 10 minutos. Mais 10 minutos só com esta brincadeira. Os corpos deixam-lá ficar. Não é grave. Agora tenho aqui... Tenho aqui isto que não apanhámos. Mas será que vale a pena estar agora a perder tempo com isto? A apanhar. Vamos ver. Quantas vezes é que deixámos para trás? Ora, 1. Eu acho que era um 3 ou 4. Era o que tinha aparecido. Ui, estão cá todos. Estão a apanhar aqui? Estão cá todos? Estão a apanhar. Ah, então se calhar nem vale a pena estarmos a perder tempo agora com isto. Nós vamos ter que passar aqui tantas vezes... O que é que eu faço? O que é que eu faço? Bom. Dores. Ah, vamos cá a ver. De todas as maneiras não dava para melhorar os dois à vida, portanto. Ainda por cima são três. Dois. Dois termos. Pelo menos perdoe esta capacete. Aqui outro. Pelo menos perdoe esta capacete. 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 Bom, estei mal. Já era de prober. Já era de prober. Deixa lá estar isso. Vamos ver o que nos interessa, que é a missão. Principal. Pelo menos perdoe esta capacete. Claro, nós já limpamos um ponto. Espera aí. Eu me... Me rife aqui com as balas. Nice. Ok. Não, 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 não. Vamos embora. Não vamos estar a perder tempo. Porque isto tem muito que fazer. Portanto, vamos embora. E os meninos deixa eles lá estar. Que... Eu depois... Apenho-se. E o carro. Já se tem virado para baixo. Não sei por favor. Ah, isto aqui vai ser comprido pessoal. Desculpem lá. Já estamos com quase 20 minutos. E ainda não fizemos praticamente nada. Portanto, isto vai ter de ser mesmo. Fazer a missão principal. Não... Não apanhar mais nada. Todas as maneiras isto apanharmos. Acho que não tem nenhum ponto de interesse. Tem este... Uau, acho. Não. Não tem nenhum ponto de interesse. Portanto. Isto deixa estar. E vamos a tratar de fazer a missão. E fazemos isto depois. Nós temos de passar aqui em números 10. Portanto. Fazer agora ou fazer depois não vai fazer grande diferença. Pumba. E aqui esta missão, se não me falha a memória, tem como objetivo secundário. Não ser detectado. Portanto. Vai ser daquilo devagar. Devagarinho. Malminha. Não posso. Não posso. Não posso. Fazemos isto depois. Fazemos isto depois. Deixas estar. Engraçado. No mapa não aparecia nada. Isto é um fast point. Ótimo. E o outro não sei o que é que era. Está ali mais um ponto de interesse que não tinha aparecido. E é ali para cima que temos que ir. E é aqui temos que subir, não é? Pronto. Está a ficar aqui que vamos dar uma passada. fazer-me nada. Ok, vamos embora. Bora, 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 bora. Torre, 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 torre. Volta. Ah, forte. Da próxima tens de ajudar na missa, né? Estamos a brincar. Ah, estava a ver. Um helicóptero, seu carambas. Um helicóptero está indo para o seu caminho. É melhor tirar a cobertura. Sabes, eu te gosto mais quando você está nervoso. Ah, como antes da casada? Não se preocupe, é isso acontecer novamente. Eu acho que eu saí do meu sistema. Ah, bom. Sim, tudo mais melhor se concentrar no Amazi. Eu não entendo por que você me deixou viver. Um perfeito. Ah, talvez ele apenas fez um erro. As pessoas fazem um erro, você sabe? Jorgen Proverb. O alto não foi em bend, o curto não foi em stretch. E o abraço foi perdido. Vamos encontrar o Avas. Talvez ele tenha algumas respostas sobre o Amazi. Não só por aqui. Fantástico. Temos que ir para trás. Parece que estamos por aqui, que não tinha a escadeira. Falta. Ah, eu também sou burro, não é? Então, quer dizer, tem ali o... Para baixo, pá. Tenho aqui a certa indicar para onde tinha que ir. Vamos ver o que faço. Ah, estamos ao contrário. Estamos ao contrário. Para baixo. E aqui para cima. Opa. Não. Então, perdão. Ainda não. Tudo cheio, né? Olha. Exato. Vai aqui. Se próximo. Deixa o chão. E aí. E aí. E aí. E aí. Sous-titrage ST' 501 Não se levantar o alarme. Exatamente. Vem ter que aparecer. 1 2 3 Mas ainda falta alguém. Com certeza. Isto é só o que dizer. Tente ouvir a conversa. Ora então. Tenho que fazer assim. Olá. Ah, sim. Espera aí. Vem para aqui. Ah, eu não corro. Não, não. Não. Ah, sorte. Hum, que raiva. Então. Não posso mandar isto primeiro à vida, né? Hum. Ok. Está bem. Está bem. Um bocado complicado mandar esta à vida. Deberia esperar que ele saísse. Mas eles estão ali os dois. Estrela ali os dois. Aqui não tem nenhuma. Vou tentar interrogar esta. O que é que diz? Oh. Isso não me interessa. Os recursos não me interessa. E tu. Opa. Lá para baixo. Que é para ninguém te ver. Agora. Agora. Agora pode ser este. Claro que não, né? Nem pensar em tal coisa. Portanto. Tuca. Dora. O que é que está? O gajo está ali. Se eu vier por aqui. Pode ser que eu consiga mandar à vida. Exatamente. Né? No corpo. Vamos esconder-lhe também. Esconder-lhe porque é uma maneira de dizer. Mandá-lhe do Pinhasca abaixo. Toca. Toca. E o pão. Ah. Ok. Este jogo até que é muito fácil. Muito simples. Temos a que ter a cabecinha. Para fazer as coisas em condições. E não entrar à rango. Né? Acho. Entrar à rango. Dá sempre um mau resultado. Eu posso sempre. E se eu conseguir agora. O que é que está aqui? Exatamente. Anda cá. Vamos apanhá-lo. Apanho. Garoços. E. Vamos mandar-lhe a vida. Não. Aqui não que pode ficar a ver-se. Claro que sou lixo. Ok. Não. Que não. Não está aqui na ninguém. Não. 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 Não precisamos de dar-se a sociedade em 20. Não. 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 Eu tenho que matar uma. Não. 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 Eu tenho que contar. Não. Oh. Moja. Não. Umbra. O Alvaz está no quarry imprisomado por Vasilisk. Você está com certeza? Sim, esse pequeno garoto aqui espalhou todas as amigas. O que é que é isto? Está a XP, não é? Claro. Isto não interessa para nada, não é? A banalizar outra vez? Isto não interessa. Bom, vamos apanhar aqui as caixas para eles filtrar. E terminarmos a missão. Porque isto não fica mais comprido que o que deve. Ora, uma está aqui. Ora, até estão aqui as duas. Agora, uma. Duas. E a outra. Está aqui em baixo? Já, está aqui em baixo. E três. Pronto, está feito. Os corpos, deixá-los lá estar. Isto. É até ali, o padrão vai até ali, portanto. Não há necessidade. Está aqui um. Eu até tenho medo de descer isto. E espalhar-me todo. Ah, por acaso a técnica ficou muito mal. E os outros corpos? Cuidado. Não morras. Não morra a perna. Não. Chega a ser mais rápido que subir, não é? Ok, meninas. Não há nada. Ah, tinha que ir à pele. De ser descido por ali. Ok, está feito. Está feito. Digo, está. 100%. Três tiros na cabeça. Não aumentamos ninguém. Enganamos o inimigo. Ah, fantástico. São 6 minutos de missão. Não há 34 minutos de viagem. Parece que aquele vassalista vassalista ficou impaciente para tomar as ruas. Está Avas ainda no quarry? Ele está morto, não é? Eu vou fazer alguma recon. Great. Out. Espera. O que? Isso! Estão a levar. Nota alguma coisa? São eles, Frank? Sim Estou meio de inteligência em Bow. Estou fantástico. E alguma coisa distorsitou. Não é algo que acontecesse e os tantos carros matam a 23 Societês. Tipo, o Bogeyman. Mas Zara. Lá bom cara. Isso que ele tivesse conhecido com ele. A gente tivesse conhecido Amazi. E parece que ele ia se patirando por lá em nomear. Zara de loucura. Não é um pedaço de uma palavra que ele diz. Out. Out. Ok. Out. Então, Safe-False é aqui. O ponto mais rápido é aqui. Pumba. Vambora. Vamos esperar para ir para casa. Descansar porque amanhã temos uma nova missão. Então, boquinhas. Está aqui, boquinhas. Aí, esta tosse. Dão aqui. Percinho. Vambora. Muito bem. Isto é um bocadinho um bocado comprido porque eu fiz as negras. Andamos a empatar e caramba. Peço desculpa por isso. Evitar estes cenas de aventuras desagradáveis para manter a cadência dos 30 minutos de vídeo. Estava fantástico. Pumba. Pumba. Vambora. O que é que faz, pessoal? Sério. Sério. Nossa, bate caído. Ok. Está feito. Nossa caminha está aqui. Vemos as armas já amanhã. Pessoal, já sabem. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que gostem. Deixem o vosso comentário. Comentem. Partilhem. Inscrevam-se. E ativem o sininho para receberem sempre os novos vídeos. Ok? E... Algum lado acerto amanhã, como sempre. O jogo está lá guardado. E a gente vê-se no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.